Que salva família, todo mundo uma boa? O vídeo de hoje é um vídeo de polêmica, perguntas polêmicas que eu pedi lá no Instagram Se você perguntou lá, você deve lembrar e tal Se tiver mais de 20 mil likes por aí, eu vou deduzir que vocês gostaram desse vídeo Então bora bater a meta aí de 20 mil likes Me segue lá no Instagram que é carlabasas2 Que se tiver parte 2, é lá que eu vou pedir as perguntas polêmicas no primeiro O vídeo já faz aí as coisinhas que... Essas coisinhas que vocês já sabem Se inscrever no canal, compartilhar com meus amigos e anota Bora pro vídeo sem mais delongas A primeira pergunta é Eu te amo, Lari Que me perguntou assim Qual foi o meu maior mico que eu paguei em público? Eu tenho muitos, muitos, muitas vergonhas em público Tipo, muitas Muitas mesmo Eu sou uma desgraça nesse meio de mico assim Eu pago todo dia Mas o último assim que eu fiquei mais envergonhada Foi no trem Que eu dormi no trem, em pé Sabe aquelas cenas de memes, dormindo ou bêbado, caindo no trem? Foi a cena Foi eu Era eu Meu, eu tava aqui assim, super de boas Aí eu peguei e pensei Mas Next Station Próxima pergunta Então, Lari Eu não sei que tá tendo tanta Lari aqui Então, Lari me perguntou assim Já deu beijo triplo? Sim, eu te vi direto É a melhor coisa que se deve fazer Mas tem gente que não sabe dar beijo triplo Mas eu adoro É nóis querer dar um beijo triplo aí É nóis, tamo junto Next Station Alice Santos Sua mãe é liberal? Manda beijo Minha mãe é liberal sim Ela é super de boa hoje Antigamente era um inferno pra sair Eu ficava nervosa pra pedir Tanto ela pra me dizer um não, né? Hoje em dia, ela deixa eu sair Mas quando eu volto Ela tá com... A casa tá cheia de fumaça Só faltam os vizinhos aqui Bater na minha porta Dizendo que a casa tá pegando fogo Que ela fica com incência aqui Fizendo Ah, 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 ah Aí eu entro até ela Assim, ah, ah, ah Beleza Next Station Hello É o nome do user dela Não sei É um amor ou dez contatinhos? Lógico Que é dez contatinhos, né? Mas eu prefiro um amor Que tá difícil nessa vida, tá? Felipe, qual é a primeira coisa Qual é a primeira coisa que você repara em um homem? Eu reparo na parte dos olhos e nas sobrancelhas Essa parte aqui, ó Se você tiver um olhar, assim, fluminante Eu já vou gostar de você e tal Thay Qual é o recado que você deixa pras suas críticas? E manda beijo, né? E a primeira, um recado pra mim Deixar pras críticas Mano, caguei Tô pouco me fudendo Foi a época que eu me ligava pras críticas E... Alana Elisa Já ficou com meninas? Já fiquei com meninas Luana Elisa Você é lésbica? Não sou lésbica E a próxima E next station A pergunta mais perguntada aqui A pergunta mais perguntada, tá certo? Que vocês fizeram lá no meu Instagram É se eu ainda sou virgem Eu sou uma pessoa Como eu sou muito reservada Tipo, assim Muito reservada Nunca namorei É... Eu nunca namorei Mas nada contra quem sai Sai por aí, tipo, dando Pega a sua Faz o que você quiser Gente, o que não vai acreditar? O que eu vou fazer? Simplesmente nada Isso não vai mudar nada na minha vida Isso é uma pergunta pessoal E eu tô aqui abrindo pra vocês E... Outra coisa que vai acontecer aqui É que vai ter comentários machistas Que eu queria muito mandar um beijo Pra esses comentários machistas Ah, ó Dançando na internet Vem falar que é virgem Queria dizer que eu já estou cagando antecipadamente Por esse tipo de comentário Mas é isso Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau